Para Gabriel, a diferença dele e o prior é que o prior perdeu e ele vai ganhar, segundo ele é essa diferença. Cara, eu poderia ficar aqui citando inúmeras diferenças, mas eu acho que ainda tá muito cedo pra jogar o Gabriel na questão de jogo. Porém, eu acredito que ele não tá muito bem não, cara. De começo ele não tá muito bem não. Eu tô jogando nos últimos vídeos, atitudes dele de começo, e eu já vi algumas incoerências, inconsistências, coisa que ele vai ter que pagar lá na frente com juros e correção monetária. Uma delas é ter ficado com a Bruna e não querer seguir o mesmo jogo da Bruna, porque a Bruna não vai seguir o mesmo jogo do Gabriel, ela mesma já disse isso. Se liga nessa, cara. Olha lá. Eu fiz escola com ele. A diferença entre eu e o pior é que eu vou ganhar e ele não ganhou. Não é essa a diferença. Se liga. Um bagulho. Não é essa a diferença, disse a Bruna. Não, não é essa a diferença. Tem muita diferença, cara. O prior. O prior é um 10. O Gabriel é um prior da Chopi, cara. É um 3. Um 3, um 2, até agora, cara. O Gabriel não me surpreendeu muito. O prior, no começo já tava mostrando que o cara... Se o Gabriel pegar o líder e quando for passar o VIP, ele só passar pra algumas pessoas que ele realmente gosta e quer ali do lado, e aí guardar o resto das pulseiras do VIP, porque não quer outras pessoas, aí eu vou falar, esse moleque tem peito. Mas se for pra ficar biscoitando, ficar fazendo jogo de ombro, isso é muito ruim, velho. Ficar de ombro, só falando assim, ó. Ó, falando assim. Não dá, velho. Não dá. Tem que chegar na cara e falar, como o prior sempre fez. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.